Estrutura organizacional e organograma Todas as decisões sobre divisões do trabalho e responsabilidade da autoridade resume-se na estrutura organizacional A estrutura organizacional é uma ferramenta para realizar objetivos que se trata de todas as decisões sobre a divisão do trabalho e atribuição de autoridade A estrutura organizacional mostra a autoridade e a responsabilidade das pessoas como indivíduos e como integrantes de grupos Além disso, a estrutura organizacional mostra a comunidade entre as pessoas e grupos A estrutura organizacional é um conceito representado pelo gráfico chamado de organograma Vamos ver se eu consigo agora desvendar esse mistério Desenho do organograma A figura 3 mostra um exemplo do organograma No qual encontra as seguintes informações Divisão de trabalho, definição de responsabilidades Retângulo que indica como é feita a divisão de trabalho Cada triângulo representa um bloco de unidade de trabalho E ao mesmo tempo de responsabilidade de cada pessoa no grupo de pessoas Pela execução de atividades em alguns organogramas São desenhados apenas em cargos e outros departamentos e os cargos Autoridade e hierarquia No organograma, o número de níveis de retângulos estão distribuídos E mostra como a autoridade ainda está Graduada do gerente tem mais autoridade do topo da estrutura Até que ao menos a autoridade da base da estrutura e hierarquia E sinônimos da cadeia de comando O poder de dirigir e descer de cada nível para intermediário inferior Tem a obrigação de obedecer Linha de comunicação Autoridade e hierarquia Cadeia de comando Unidade de trabalhos e carga e departamento de divisão horizontal do trabalho E modelo básico de organograma e o seu significado Linha de apoio Organização de linha de apoio Lining and Staff É a própria organização de grande porte Que tem muitas unidades de negócios E vindo diretamente na operação de produtos e vendas As unidades de apoio Também chamadas de serviços centrais Ou de estado maior São responsáveis por atividades de administração De recursos humanos Comunicação corporativa Finanças e tecnologias Informações Esses serviços são fornecidos por todas as unidades de linha E algumas atividades de apoio realizadas por algum grupo Formado de pessoas e das atividades de linha Por exemplo, planejamento estratégico Novos negócios Projetos especiais Na figura 4 Comparar a estrutura organizacional de uma linha Com a linha de apoio Organização de linha Não há interferência entre o chefe e subordinados Organização de linha de apoio E o chefe é auxiliar de uma função Ao lado da linha de comandos Na figura 4 Dois tipos de estruturas organizacional Sexto Critério de departamentalização Recapitulando o processo de organizar Consiste em criar blocos de trabalho Chamados departamentos Escolha de tarefas Que serão atribuídas aos departamentos E baseia-se nos critérios de departamentalização O critério de departamentalização É a forma de atribuir tarefas E especializar um bloco de trabalho Na organização Critérios básicos da departamentalização São funcional, territorial ou geográfico Produto cliente Áreas do conhecimento Organização funcional O departamento funcional consiste em atribuir Cada uma das unidades de trabalho A responsabilidade por força organizacional Operações de marketing Finanças e recursos humanos Assim por diante Na figura 5 Apresenta estrutura funcional E estruturas organizacionais Divididas em segundos critérios funcional E é um administrador principal Que comanda o conjunto todo Ao longo e abaixo dos integrantes Do primeiro escalão hierárquico Responsável por uma função específica Produção, vendas, finanças E assim por diante Administrador, indústria, produção Aí vai 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 O modelo funcional e departamentalização Pode ser aplicado por grande parte Das situações Nas situações mais simples O modelo funcional é apropriado Para a organização que Estão em um começo da sua vida São pequenos portos São de grande porte Mas tem operações simples Porque fornecem apenas Um produto ou um serviço Ou tem clientes Pouco diversificados Na organização estruturada No critério funcional Nem sempre é um departamento De cada função E nem é gerente individual Para cada departamento Nas pequenas organizações É provável Responsáveis principais Que tenham que deslocar Sua função para outra E acumular cargos Conforme a necessidade Conforme acumular cargos Diretor de vendas e vendedor Isso também pode acontecer Em grande empreendimento Quando uma pessoa é promovida E passa a ocupar o novo cargo Preenchendo também o antigo Até que venha o substituto Ou quando alguém Pede demissão E não há condição De substituí-lo De imediato Sendo necessário Que o outro O gerente acumule seu cargo Embora o ocupante Seja da mesma pessoa A divisão do trabalho Deixa claro Que trata-se De cargos De responsabilidades distintas Organização geográfica Quando se o critério geográfico Departamento De cada unidade de trabalho Corresponde a um território Ou um pedaço do mapa O critério geográfico Territorial Ou regional Pode ser utilizado Como organizações Em uma área Grande Ou em locais diferentes Em um local Necessário Para disponibilizar Um certo volume De recursos Ou uma certa autonomia Desde que seja possível Promover algum tipo De agregação De recursos Ou clientes De acordo com a proximidade Dentro dos territórios Critérios geográficos Torna-se uma base De divisão de trabalho Isso ocorre Quando os clientes Estão dispersos Ou quando a própria organização Está a atendê-los Para mais satisfazer Alguma outra necessidade Sua A obtenção de insumos Instalações De certo grau De autonomia E localidade Distintas Nos níveis Que ficam abaixo Do administrador principal É muito comum Usar critérios Territorial Para organizar As áreas De vendas E de prestação De serviços Especialmente Quando a organização Concentra As suas atividades Produtivas E administrativas No lugar Ou matriz Tem mais operações Comerciais De serviços Nas áreas Dispersas A estrutura básica De uma empresa Segue o critério Territorial Administrador geral Organização Por produto Quando a empresa Trabalha Por vários produtos E serviços Que apresentam Diferentes importâncias Entre si Pode ser melhor Administrar cada um Individualmente A escolha Resulta De uma estrutura Organização Que é responsabilidade Dividida Usando o produto E o serviço Como critério Cada unidade De trabalho Consequentemente Tem responsabilidade Da autoridade Sobre o grupo De operações E sobre a totalidade Das operações Relativas A de um grupo Ou serviço O critério Do produto E serviço Pode ser usado Tanto de empresas E industriais Para estruturais Linhas de produção Ou comerciais Para especializar O processo De fornecimento Do serviço Que pode ser usado Tanto pelo primeiro escalão Logo abaixo Do administrativo principal Quanto aos níveis inferiores As concessionárias De veículos Utilizam esse critério Para especializar O processo de venda Veículos de novos departamentos Usando outros A figura 7 Mostra a organização Do departamento Do produto Gerente de vendas Veículos novos Veículos usados Peças e serviços Organização por cliente O critério do cliente É apropriado Quando a organização Atende diferentes tipos De clientes Necessidades muito distintas Quando os clientes São iguais E tem necessidades diferentes Esse tipo De departamentalização É uma forma Segura De garantir Satisfação Dos clientes E são usuários Tradicionais Do critério Da departamentalização De clientes Loja de departamentos Que utilizam Simulteiramente Os critérios Do produto Fabricantes De certos produtos Destinados Tanto ao consumidor Final Quanto ao mercador Industrial Como a produtores De alimentos Veículos Vestuários Que vendem Aos concessionários Aos grandes Consumidores Com as forças Armadas Hospitais Fábricas E produtos Alimentícios Agências 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 Bancos Crédito Industrial Crédito Rural Crédito Ao consumidor Organização Por cliente Que pode ser utilizada Por qualquer nível Hierárquico Funcional Da estrutura Sempre que houver Diferenças Marcantes Entre os clientes Justificando Um tipo De tratamento Especializado No extremo Na organização Do cliente E a resistência De apartamento Para cada cliente Ou pelo menos Para cada um Dos seus clientes Um importante Agência De publicidade De empresas Prestadores De serviços Digitalizadas Como segurança E limpeza Costuma Empregar Essa solução Nesse caso Cada cliente Normalmente Tem designação Com a pessoa E responsável Por seu atendimento É chamada De Gere de cota A figura 8 Mostra a organização Do departamento De clientes Gere geral Administração Finanças Atendimento Criação Produção Empresas Bancos E governos A organização Por áreas Do conhecimento Escola Laboratórios De institutos De pesquisa Trabalham Com diferentes Áreas Do conhecimento Que são Linhas De produtos Das organizações De departamentos São criadas Para realizar Atividades Especializadas Nas diferentes Áreas Do conhecimento Por exemplo Contabilidade Administração Economia E economia E engenharia civil Mecânica E elétrica Figura 9 A organização Por áreas De conhecimento De organização De disciplina Promove Concentração De pessoas Das mesmas Competências E normalmente E normalmente Dão Interesse De similares Estudos Por ensino E estudos E ensino E por isso Facilita o desenvolvimento De competência Técnica E acumulação De conhecimento A organização Por áreas De conhecimento É muito Frequente Usada Pelo primeiro Nível Hierárquico E é o caso Da diversidade De instituições De pesquisa Reitoria Diretor Negócio Engenharia Equitatura Economia Administração Agora vamos lá A empresa De serviços De limpeza Que Joaquim Criou Está crescendo Estrutura Organizacional E organograma Todas as decisões Sobre Divisões Do trabalho Responsabilidade Da autoridade Resume-se Na estrutura Organizacional A estrutura Organizacional É uma ferramenta Para realizar Objetivos Que se trata De todas as decisões Sobre a divisão Do trabalho E a atribuição De autoridade A estrutura Organizacional Mostra A autoridade E a responsabilidade Das pessoas Como indivíduos E como integrantes De grupos Além disso A estrutura Organizacional Mostra a comunidade Entre as pessoas E grupos A estrutura Organizacional É um conceito Representado Pelo gráfico Chamado de Organograma Organograma Vamos ver se eu consigo Agora desvendar Esse mistério Desenho Desenho Organograma A figura 3 Mostra um exemplo Do organograma No qual Encontra as seguintes Informações Divisão de trabalho Definição de responsabilidades Retângulo Que indica como é feita A divisão de trabalho Cada triângulo Representa um bloco De unidade de trabalho E ao mesmo tempo De responsabilidade De cada pessoa Num grupo De pessoas Pela execução De atividades Em alguns Organogramas São desenhados Apenas em cargos Em outros departamentos E os cargos Autoridade e hierarquia No organograma O número De níveis De retângulos Estão distribuídos E mostra Como a autoridade De estar Graduada Do gerente Tem mais Autoridade Do topo Da estrutura Até que ao menos Autoridade Da base Da estrutura E hierarquia E sinônimos Da cadeia De comando O poder de dirigir E descer De cada nível Para intermediário Inferior E a obrigação De obedecer Linha de comunicação Autoridade e hierarquia Cadeia de comando Unidade de trabalho E carga Departamento De divisão Horizontal Do trabalho E modelo básico De organograma E o seu significado Linha de apoio Organização de linha De apoio Lining and staff É a própria Organização de grande porte Que tem muitas unidades De negócios Exevido Diretamente Na operação De produtos E vendas As unidades De apoio Também chamadas De serviços centrais Ou de estado maior São responsáveis Por atividades De administração De recursos humanos Comunicação corporativa Finanças E tecnologias E informações Esses serviços São fornecidos Por todas as unidades De linha E algumas atividades De apoio Realiza Realizadas Por algum grupo Formado de pessoas E das atividades De linha Por exemplo Projeamento estratégico Novos negócios Projetos especiais Na figura 4 Comparar a estrutura Organização de uma linha Com a linha de apoio Organização de linha Não há interferência Entre o chefe E subordinados Organização de linha De apoio O chefe É auxiliar De uma função Ao lado da linha De comando Na figura 4 Dois tipos De estruturas Organizacionais Sexto Critério De departamentalização Recapitulando O processo De organizar Consiste em criar Blocos de trabalho Chamados departamentos Escolha de tarefas Que serão atribuídas Aos departamentos E baseia-se Nos critérios De departamentalização O critério De departamentalização É a forma De atribuir tarefas E especializar Um bloco De trabalho Na organização Critérios básicos Da departamentalização São funcional Territorial Geográfico Produto Cliente Áreas Do conhecimento Organização funcional O departamento funcional Consiste em atribuir Cada uma das unidades De trabalho É a responsabilidade Por força Organizacional Operações de marketing Finanças Recursos humanos E assim por diante Na figura 5 Apresenta Estrutura funcional E estruturas Organizacionais Divididas Em segundos Critérios funcional E a um administrador Principal Que comanda O conjunto Todo Ao longo E abaixo Dos integrantes Do primeiro Escalão Hierárquico Responsável Por uma função Específica Produção Vendas Finanças E assim por diante Administrador Indústria Produção Aí vai 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 Modelo funcional E departamentalização Pode ser aplicado Por grande parte Das situações Nas situações Mais simples O modelo funcional É apropriado Para a organização Que estão Em um começo Na sua vida São pequenos Portes São de grande porte Mas tem operações Simples Porque fornecem Apenas um produto Ou um serviço Ou tem clientes De pouco Diversificados Na organização Estruturadas No critério funcional Nem sempre É um departamento De cada função E nem É Gerente individual Para cada departamento Nas pequenas Nas pequenas organizações É provável Responsável Para ser Para quem Tenha que deslocar Sua função Para outra E acumular cargos Conforme a necessidade Conforme Acumular cargos Diretor de vendas E vendedor Isso também pode acontecer Em grande empreendimento Quando uma pessoa É promovida E passa a ocupar O novo cargo Preenchendo também O antigo Até que venha o substituto Ou quando alguém Pede demissão E não há condições De substituí-lo De imediato Sendo necessário Que o outro Gerente Acumule seu cargo Embora o ocupante Seja da mesma pessoa A divisão De trabalho Deixa claro Que trata-se De cargos De responsabilidades Distintas Organização geográfica Quando se o critério Geográfico Departamento De cada unidade De trabalho Corresponde a um Território Ou um pedaço Do mapa O critério Geográfico Territorial Ou regional Pode ser utilizado Como organizações Em uma área Grande Ou em locais Diferentes Em um local Necessário Para disponibilizar Um certo volume De recursos Ou uma certa Autonomia Desde que seja Possível promover Algum tipo De agregação De recursos Ou clientes De acordo Com a proximidade Dentro dos territórios Critérios geográficos Torna-se Uma base De divisão De trabalho Isso ocorre Quando os clientes Estão dispersos Ou quando a própria Organização Está atendê-los Para mais satisfazer Alguma outra Necessidade Sua A obtenção De insumos E instalações De certo grau De autonomia E localidade Distintas Nos níveis Que ficam abaixo Do administrador Principal É muito comum Usar critérios Territorial Para organizar As áreas De vendas E de prestação De serviços Especialmente Quando a organização Concentra as suas atividades Produtivas e administrativas No lugar Ou matriz Tem mais operações Comerciais De serviços Nas áreas Dispersas A estrutura Básica De uma empresa Segue o critério Territorial Administrador geral Organização Por produto Quando a empresa Trabalha por vários Produtos e serviços Que apresentam Diferentes Importâncias Entre si Pode ser melhor Administrar cada um Individualmente A escolha Resulta De uma estrutura Organização Que é responsabilidade Dividida usando O produto Ou serviço Como critério Cada unidade De trabalho Consequentemente Tem responsabilidade Da autoridade Sobre o grupo De operações E sobre a totalidade Das operações Relativas A de um grupo Ou serviço O critério Do produto E serviço Pode ser usado Tanto de empresas Industriais Para estruturais Linhas de produção Ou comerciais Para especializar O processo De fornecimento Do serviço Que pode ser usado Tanto pelo primeiro escalão Logo abaixo Do administrativo principal Quanto aos níveis inferiores As concessionárias De veículos Utilizam esse critério Para especializar O processo De venda Veículos De novos departamentos Usando outros A figura 7 Mostra A organização Do departamento Do produto Gerente De vendas Veículos Novos Veículos Usados Peças E serviços Organização Por cliente O critério Do cliente É apropriado Quando a organização Atende diferentes Tipos de clientes Necessidades Muito distintas Quando clientes São iguais E tem necessidades E tem necessidades diferentes Esse tipo De departamentalização É uma forma segura De garantir Satisfação Dos clientes E são usuários Tradicionais Do critério Da departamentalização De clientes Loja De departamentos Que utilizam Simulteiramente Os critérios Do produto Fabricantes De certos produtos Destinados Tanto ao consumidor Final Quanto ao mercador Industrial Como a produtores De alimentos Veículos Vestuários Que vendem Aos concessionários Aos grandes Consumidores Com as forças Armadas Hospitais Fábricas E produtos Alimentícios Agências De propaganda Bancos Crédito Industrial Crédito Rural Crédito Ao consumidor Organização Por cliente Que pode ser Utilizada Por qualquer nível Hierárquico Funcional Da estrutura Sempre que houver Diferenças Marcantes Entre os clientes Justificando Um tipo De tratamento Especializado No extremo Na organização De clientes Existência De apartamento Para cada cliente Ou pelo menos Para cada um Dos seus clientes Uma importante Agência De publicidade De empresas Prestadoras De serviços Industrializadas Como segurança Limpeza Costuma Empregar Essa solução Nesse caso Cada cliente Normalmente Tem designação Com a pessoa E responsável Por seu atendimento É chamada De Gérito de cota A figura 8 Mostra A organização Departamento De clientes Geral Administração Finança Atendimento Criação Produção Empresas Bancos E governos A organização Por áreas Do conhecimento Escola Laboratórios E institutos De pesquisa Trabalham Com diferentes Áreas Do conhecimento Que são Linhas De produtos Nas organizações De departamentos São criadas Para realizar Atividades Especializadas Nas diferentes Áreas Do conhecimento Por exemplo Contabilidade Administração Economia Engenharia Civil Mecânica Elétrica Figura 9 A organização Por áreas De conhecimento De organização De disciplina Promove Concentração De pessoas Das mesmas Competências E normalmente Dão o interesse De similares Estudos Por ensino E estudos E ensino E por isso Facilita o desenvolvimento De competência Técnica E acumulação De conhecimento A organização Por áreas Do conhecimento É muito frequente Usada Pelo primeiro Nível Hierárquico E é o caso Da diversidade De instituições De pesquisa Retoria Diretor Negócio Engenharia Equitatura Economia Administração Agora vamos lá A empresa De serviços De limpeza Que Joaquim Criou Está crescendo Preciso estruturar O meu negócio Pensa ele A empresa Tem grandes Crições